Nossa, o desfile foi... adorei, gostei muito, é um desfile sensual, eu tentei valorizar um pouquinho da lingerie também, porque eu acho que o desfile de lingerie tem que mostrar um pouquinho, valorizar. Eu escolhi a preta porque eu acho que combina comigo, porque eu sou loira, eu tenho a pele clara, eu acho que fica muito bem, dancei um pouquinho pra fazer uma charme, porque aqui isso é muito importante, é muito válido. E aí E aí